Mirô, vamos falar então do começo que a semana começou muito agitada, dólar em alta, especulação do mercado, falas do presidente Lula em relação à taxa de juros, ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, especulação de mercado que a todo instante fala que o Lula quer se meter na política do Banco Central. Enfim, hoje deu uma acalmada a essa questão do dólar, presidente, agora à tarde vai se reunir com Fernando Haddad e Simone Tebet. Eu queria te ouvir toda sobre essa rede, essa teia envolvendo especulação, mercado, alta do dólar, Banco Central, Mirô. Pois é, hoje deu uma baixada, muita gente deve ter ganhado grana, muita grana com especulação. Isso é um ataque especulativo, é um ataque especulativo feito por rentistas, um bando de oportunistas que vive de juros altos, e pela mídia, que hoje é uma mídia rentista. A gente costuma falar, né, Cosme, não, a mídia brasileira de sete famílias, hoje as tais sete famílias que controlam a mídia brasileira, então a família Marinho, a família Bravanel, a família Saad, a família Edir Macedo, a família Frias, a família Mesquita e a família Tívida, essas sete famílias estão totalmente reféns do capital financeiro. Hoje quem controla de fato esses veículos é o capital financeiro. Então essa mídia rentista repercute nos interesses do capital financeiro, de quem vive de juros, de quem vive de juros, de juros da dívida pública, que ganha muita grana com especulação financeira. Então nessa história do dólar, dólar sobe, dólar baixa, esses caras estão ganhando dinheiro, é puro ataque especulativo. O brilhante professor Luiz Gonzaga Beluso, economista brilhante, escreveu um artigo essa semana que o título é Nada de Novo Sobre o Sol, dólar versus real. Isso é um ataque puramente, é o que ele chama de fenômeno monetário financeiro internacional, que reproduz aqui como um ataque especulativo. 78 moedas no mundo tiveram queda nesse período. 78 países tiveram, as suas moedas tiveram queda. Não é um fenômeno brasileiro. A mídia tenta colocar como culpa do Lula porque está falando demais. Isso é patifaria pura. Ou é então de quem é a culpa nesses outros 78 países onde a moeda nacional caiu? Também é dos presidentes de cada país? Ou é do Lula? O Lula é culpado em 78 países. Isso é pura especulação. Isso tem a ver com a situação dos Estados Unidos, que você vai tratar daqui a pouco com o Legenda. Tem a ver com a situação dos Estados Unidos, essa instabilidade nos Estados Unidos, os juros nos Estados Unidos. não baixam isso, atrai a grana para lá. Isso faz com que as moedas nacionais percam força diante do dólar. É isso. 78 países. Não é o Brasil. O Brasil tem um agravante. É que o presidente do Banco Central, ao invés de ajudar a estabilizar a moeda, ao invés de ele dizer, não, isso é um fenômeno internacional, isso tem a ver com a situação dos Estados Unidos, tem a ver com a política de juros do Fed nos Estados Unidos, ao invés de ele falar isso, como ele é um bolsonarista, ele é um infiltrado, ele é um infiltrado, esse cara é um infiltrado, como ele é um bolsonarista, ele fica estimulando ainda mais o ataque especulativo, ou seja, ele joga contra a moeda brasileira, ele joga contra o real. O Roberto Campos Neto, que tem um belo apelido de Bob Fields Neto, o Bob Fields Neto está jogando contra a economia nacional, contra a moeda nacional, porque ele é um bolsonarista. O Tarcísio já não disse que se virar presidente, ele vira ministro? Já não tem gente dizendo, inclusive, que ele seria um excelente candidato a presidente da extrema direita? Então, isso é um bolsonarista infiltrado, que o Lula, infelizmente, tem que conviver em função de terem aprovado esse golpe do rentismo, que foi a tal da independência do Banco Central. É como o Lula brinca. Independência de quem, cara pálida? Eu sou eleito presidente e não posso opinar sobre política monetária. Independência de quem? Independência do povo. Ou seja, o Banco Central hoje é um antro total de rentistas. Sempre foi. Agora está pior. E o Bob Fields Neto, ao invés de ajudar a estabilizar a economia, sabendo desse cenário internacional, 78 países, ao invés dele fazer isso, ele fica jogando mais lenha na fogueira. Que é para quê? Fazer campanha. Bob Fields está em campanha. Bob Fields está em campanha. Ou para ser ministro do Tarcísio, que ele acha que vai ganhar, ou até deve ter outros sonhos. O presidente do Banco Central devia ter uma conduta muito correta, muito tranquila, num cenário de turbulência da moeda no mundo. Ao contrário, ele virou um falador, é um falastrão. Adora bravatear. Adora bravatear. Ou seja, está fazendo jogo político. Ele transformou o Banco Central num palanque político da extrema-direita. Um palanque político da extrema-direita. O que é lamentável. É para realmente repensar. É correto ter autonomia de Banco Central. Você elege um presidente. Um presidente que você elege dizendo o seguinte, não, minha política é desenvolvimento do país. Para ter desenvolvimento do país, nós precisamos baixar os juros. Não é isso? Nós precisamos ter investimentos sociais, investimentos em obras. Você elege isso. Aí, de repente, o cara está eleito. Só que o Banco Central, que é o que define taxa de juros e política cambial, o Banco Central é do inimigo, é de quem perdeu a eleição. É brincadeira o negócio desse? Você elegeu o presidente do Banco Central, que controla política monetária e política cambial, é do time aniversário. Que deveria zelar pela autonomia e o desenvolvimento do país, pensando em políticas que favoreçam aquela população mais desfavorecida, que é a grande maioria do país. Não, pelo contrário. Defende quem? O mercado. Estamos lá. Então, que autonomia? A pergunta é, Miro, de que autonomia nós estamos falando? Autonomia para quem? Pois é. O Lula fez essa pergunta outro dia. Ele falou assim, mas para quem? É a autonomia do povo. Ele é autônomo do povo. Não tem nada a ver com o povo, com as necessidades do povo, com o desenvolvimento econômico do país, com a soberania do país. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com os rentistas. Tem a ver com quem vive de juros. Tem a ver com os especuladores financeiros. Tem a ver com isso. Você pega, Cosmo, olha só que maluquice. No ano passado, nos 12 meses completados agora, nos 12 meses completados agora, o Brasil já gastou 745 bilhões de reais. Bilhões de reais. Não é mi, é bi, com B. Bilhões em pagamento de juros do título da dívida pública. Quem está ganhando dinheiro com isso? Quem se aproveita disso? Então, é uma situação, realmente, era um bom debate na sociedade brasileira para que serve a autonomia do Banco Central. Para quem serve a autonomia do Banco Central? O capital rentista gosta muito do Bob Films. Por isso que ele está sendo tão bajulado. É o Luciano Huck que faz uma festinha para ele, é o Tarcísio que faz outra. Por isso que ele está sendo tão bajulado, porque o capital financeiro adora o presidente do Banco Central, indicado por Bolsonaro. Aquele que nas eleições apareceu de camiseta amarela, aquele que participava do grupo de zap do Bolsonaro. É esse, é esse cara que está à frente do Banco Central. E aí promove ataque especulativo mesmo. E se tornou a bola da vez da mídia tradicional. Não, 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 não Amém.